E aí povo, eu ia mostrar pra vocês a última peça que faltava da minha coleção da Katy Perry. No Instagram comentaram falando que falta CD evangélico. Aquilo não é Katy Perry, tá? Vai ficar faltando. Então essa aqui é a última peça que faltava. E é o acústico MTV dessa geração de acústico MTV onde só se deram o trabalho de desenhar a capa pro CD e foda-se o DVD. A parte revoltante é... Isso era uma foto de corpo inteiro. Gostava só terminar a foto? Botar ela aqui pra baixo? Botar a cenário aqui pra cima? Malandro. Fica esse quadrado aqui. Algumas tiragens anteriores das primeiras tinham algum textinho ou outro aqui pelo menos. Eu sei que não tem nada. É só o treco preto aqui em cima. Eu demorei pra comprar porque esse acústico sempre foi caro. Eu sempre me recusei a pagar caro porque... Ele tem sete músicas. Eles fizeram acústico da Katy Perry na época que ela só tinha um álbum. Ela só tinha um ano e meio de carreira. Ela tá com tanta espinha na cara que é visível a cada close aqui do momento. Tem noção de quanto tempo tem isso. E assim, tem sete faixas, mas só cinco saíram do álbum. Num álbum que tem doze. Sabe por que tu pare e pensa? Ah, o da Shakira também é curtinho. E o da Shakira quase todo saiu de onde estão os ladrões. Ok, mas o álbum quase inteiro tá ali. Só que não, a gente tem cinco faixas do álbum. Lateralzinha. E detalhe, acaba uma música, fade out, fade in. Fecha o vídeo, abre o vídeo. Arte dos discos. A minha tiragem é AH com 500 cópias. E a tiragem AH com 500 cópias ganhou uma borda branca nos discos. Eu não sei se foi AH, porque talvez a AG, a AF podia ter também. Eu só sei que as primeiras não tinham, né? Ele era todo preto. E eu queria mostrar uma coisa, meio imbecil, eu percebi por acidente depois. Tá vendo essa pontinha preta pra cá? Essa pontinha preta pra cá é o fundo preto dessa imagem do morango. Porque não tiraram. Porque nas outras não precisava. É uma arte simples. Que foi estragada com a borda branca. Porque eu podia muito bem ter colocado esse texto em branco. E ter continuado a desculpar até a ponta. E não é muito bem impressa, tá vendo? Fica com a parte branca visível aqui. Só comprei porque tava barato. No kart. De novo, né? Só o quadrado. De novo, só o quadrado. Nem o quadrado tá retangular, ele tá maior, né? Estável. E o encarte igual ao do CD. Por aqui já botou o flash de todas as músicas, porque são só 7. Olha aí, tá vendo? Olha lá. Viu? Aberto. Preenchê-lo. Tudo. Acabou. Vamos plug isso daí. Eu não sei o que tem menos conteúdo. Se é o disco ou se é a embalagem. Pra vocês terem noção de como tem pouco conteúdo. É um DVD de camada simples. É um DVD que só tem 2,5 GB de informação gravada. É um CD que na verdade só tá ocupado até aqui. Isso aqui tudo. Entra nessa parte que eu tô encostando com o dedão. Tô encostando com o dedão porque não tem nada gravado. Ah, isso aqui não custa 60 reais. Paguei 20 e pouco. Comprei na loja oficial da Livraria Coletiva pelo Mercado Livre. Super recomendo. Super atencioso. Manda um negócio rápido. Mega bem balado. Ainda vem com a revista de catálogo deles. Além de você poder ver o catálogo, ainda protege o DVD. A loja é mega recomendada, gente. O Larou o Produto Jesus. Comprei só pra completar a coleção mesmo. O propósito é pra quem pediu pra refazer. Não precisa, gente. Tá tudo no YouTube. Assiste aí. Você consegue ver tudo. E é isso daí. E tchau.